Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotelling News, eu sou o Calvin Farias, o seu careca favorito, vou me hidratar. Você tá bom? Beba água e fique bom, tomara que você esteja bom. Eu não tô muito bom não, mas seguimos trabalhando aí, né? Vídeos todos os dias, meio-dia e sete da noite, comentando sobre lançamentos do mundo automotivo, né? Então, pra esse vídeo de hoje aqui que vocês já viram em a Thumbnail, né? Só queria relembrar aqui, né? Que teve um tempo atrás, acho que foi lá no mês 7, teve um suposto vazamento do carro da Xiaomi, né? Xiaomi, Xiaomi, eu não sei, eu não me importo como pronuncia, não sei. Teve até mais um vazamento aqui que foi em vídeo também, né? O pessoal flagrou o carro sendo testado nas ruas aí. Não dá pra avançar o vídeo? Eu não dá. Xiaomi aposta no mercado automotivo. A aposta Xiaomi no mercado automotivo será o software, né? Eles querem fazer carros elétricos, né? Especialmente ali pro mercado finês, né? Esse negócio de carro da Xiaomi eu já tinha visto faz muito tempo, cara. Tem um bom tempo que eles vêm falando sobre isso, que vem saindo notícias sobre isso, mas eu não lembro de ter visto nada concreto e oficial sobre isso, né? Aparentemente eles iriam fazer uma parceria, né? Eles iriam criar uma divisão de carros aqui e tal, né? Tem esse carro aqui, mas também não sei, tá ligado? As informações são bem estranhas de se conseguir sobre esse suposto crossoverzinho da Xiaomi e tal, mas aparentemente agora saiu de fato o primeiro carro elétrico esportivo da Xiaomi com 425 cavalos e segundo o site da Quatro Rodas é com um design semelhante ao Lotus Elise, né? Vamos ver se eles estão corretos ou se eu discordo da opinião deles, né? Acho que eu discordo sim, eu não tô conseguindo ver muita semelhança com Elise aqui, não. Talvez um pouco do Farol me lembre um pouco do Evora, mas de Elise, Elise mesmo não, né? Porque você tem uma frente muito maior, muito maior e mais pronunciada aqui, olha o que mais temos de design. É, na lateral parece um pouquinho mais do Elise, mas ainda assim não, tá com muito mais cara de Puma Luminaria do que do que de Elise, viu? Vou ser bem, vou ser bem sincero, não consigo acordar com a matéria não. A roda parece uma BBS RK, não tô conseguindo achar muita semelhança com o Elise, então realmente tem um pouco mais de Vor, assim, né? Esse teto aqui com um vidro bem reto e uma bolha, assim, com esse ângulo de cintura me lembra como se fosse aquele restomode do lance Stratos. Nossa, a traseira ficou ruim, hein? Meu Deus do céu, a traseira ficou muito ruim. Nossa, o time que desenhou a traseira desse carro é o mesmo time que cuida das câmeras da Xiaomi. Olha eu irritando os nerds agora que gostam dos celulares da Xiaomi, olha eu irritando os caras aqui agora, hein? Nossa, a traseira tá horrível, velho, horrível. Isso aqui é o escapamento com a lanterna em volta? Não, não é escapamento aqui, ó, tem carro elétrico, não tem pra que ter escapamento, burro. Então isso aqui é só uma lanterna mesmo, feio mesmo. Nossa, troço horroroso, cara. Vamos ver nesse outro ângulo aqui pra ver se eu consigo achar bonito. Nossa, cara, olha essa coluna A aqui, puta que pariu, vou até dar zoom aqui. Olha essa coluna A com essa peça aqui, ó, emendada, saltada, o vidro parece ser de policarbonato, não parece nem ser vidro, vidro mesmo, tem um aspecto de carro de corrida amador isso daqui, não parece nem ser um produto pronto pra vender globalmente com o nome de Xiaomi. Vamos dar uma lida na matéria pra ver se tem mais informações aqui, porque eu não tô entendendo é nada desse rolê. Em 2022 a Xiaomi anunciou o financiamento da startup, startup, não visa louco, já, já, já achei ruim. A startup, gong jangpai, gong jangpai, gong senpai aqui, ó, gong, gong, não, não posso, não, não, mano, gong, gong jangpai, gong jangpai auto technology, technology. Nossa, eu não vou conseguir me concentrar agora. Seu primeiro produto acaba de chegar e não é um smartphone, é assim, o SSC-SC01. Não, esse aqui tá de sacanagem, velho. Eu tento, eu tento não ser xenofóbico nesse canal, mas eu sempre falo, carro chinês não tem alma, não tem design autêntico, parece cópia um dos outros, não aparenta ter uma qualidade construtiva de marcas premium, e ainda por cima eles não conseguem fazer nomes que ou é um estereótipo ou é um negócio totalmente genérico e que soa ruim ali, tá ligado? Caraca, velho, gong jang SSC-SC01, olha isso, velho, é um trava-língua de xing-xong o bagulho. Porra, cara, por que que não chamou, sei lá, de Beijing-SC01? Coloca um nome que, sei lá, cara, coloca um nome menos estereótipo, gong jangpai e um monte de letra repetida aqui, bota só SSC-01. Caramba, velho, parece que os caras não entendem o que estão fazendo. Esportivo elétrico com mais estratégicos de modelos clássicos da combustão. SSC é um Roadster, porra, quatro portas, você tá de sacanagem, velho. Onde que isso aqui é um Roadster, mano? Roadster, você tem que ter o motor central dianteiro com a posição de pilotagem quase em cima do eixo traseiro, é o extremo oposto dessa porra. Isso aqui ele tem o aspecto visual de um central traseiro, isso aqui ele seria, então, um Spyder, ou um esportivo mesmo, central traseiro. Caraca, velho, o Elise não é Roadster, de onde eles estão tirando que um Roadster com duas portas com design genérico, mas acaba remetendo a modelos como o Autos Elise. O design é genérico, mas não remete ao Elise e não é Roadster. Roadster é tipo o Miata, o formato de calceira do Miata, da Z4, do Mercedes SLK, o que mais também? Ah, aí você pode pegar também alguns GTs maiores, tipo o SLR, conversível também. Caralho, velho, os caras não entendem, eu vou ter que realmente fazer um vídeo definindo, melhor, explicando as definições clássicas de calceira de modelos, porque não é possível, velho. A porta, tá vendo essa linha aqui, essa linha da porta, essa linha da porta, ela tinha que estar perto daqui da roda traseira pra ele ser um Roadster. Maluco, isso aqui, se for com o teto targa, seria um Spyder. O cara trabalha na porra do maior portal de carro do Brasil, mais prestigiado, mais antigo, e não sabe nem definir a merda de um formato de calceira quando vê, vá pro caralho, também é por isso que eu odeio jornalista, mano. Fiquei puto agora, do nada. Em chinês, o esportivo se chama... Não, aí ó. Que em português é algo como pequeno esportivo, daí a sigla é SSC, Small Sports Car. Ah, a sigla tá correta. Pequeno esportivo, Small Sports Car. A sigla tá certinha, mas... Que em português é algo como pequeno esportivo, daí a sigla é SSC. Não, cara, é intancável, intancável, vou coringar nesse vídeo. Ele pesa apenas 1.370 kg graças ao seu chassi de aço tubular. Dessa forma, 431 cv, sem o torque divulgado, e tração integral provida por 2 motores elétricos bastam para elevados de 0 a 100 em 3.5 segundos. Na teoria, né? Na teoria, né? Vamos ver se esse cháu puxei aí na hora que for lançar de verdade vai entregar isso daí. Porque essas fotos não parecem ser reais. Inclusive, isso daqui parece ser uma renderização feita em cima de uma foto real. Tá com muita cara de I.A. isso daqui. Tá com cara de que é fraude de startup pra mim. Não tá parecendo ser um carro legítimo. Isso aqui também, ó. Tá parecendo que o cara abriu o Photoshop, colocou lá o Generate Fill com essa nova I.A. E mandou gerar esse fundo aqui. Ou gerou o carro também por cima. Tá muito estranho. Essa foto aqui também. Isso aqui é renderização pura. Nossa, velho. Não sei não. Não sei não. Essas fotos estão com cara de montagem isso aí, cara. Estão com cara de montagem. As baterias do SC01 tem capacidade de 60 kWh com autonomia declarada de 520 km. 520 km, né? Carregando 30 por 30, 80% feito em 25 minutos. Toda vez que eu vejo essas promessas aqui, eu não confio em nenhuma. Pra mim isso aqui é tudo bullshit. Não tem nem outra expressão, cara. As rotas de 2018 são acompanhadas de pneus Michelin Pirate Sport Cup 2. Na teoria, né? Porque não tá aparecendo também, não. O pneu tá escuro, não consigo ler. Não consigo ler nada. Ah, tá. Dá pra ver que tem um desenho aqui de um Michelin, né? Mas não sei também, né? Tava prometendo ainda. Tem que ver que não foi entregue. No interior, há o quadro de instrumentos em LCD e volante esportivo com três raios vestido em couro. O console central não está equipado com apoio de braço. Com apenas o seletor de marcha rotativa e comandos de vidros elétrico. Seletor de marcha rotativa, né? Seria... É a pé... Faz sentido, faz sentido. No painel, há botões que incluem os comandos de ar-condicionado, limpador de para-breeze e sistema VL2. Nossa, que renderização tosca! Renderização tosca nessa imagem aqui do interior. Olha isso, cara! Pelo amor de Deus. Pelo menos não tem tablet aqui no meio, né? Pelo menos não tem tablet. Mas a renderização tá bem tosquinha. Não é equipado sensacional multimídia. Os bugs esportivos são em concha, investido em Alcantara. O preço oficial do SSC-SC01 não foi revelado, porém há relatos que será vendido na faixa dos 41 mil dólares. Não sei, cara. Tá vendo, ó? Tá vendo? É por isso que eu evito de trazer lançamentos de carros elétricos pro canal, porque, como eu já venho falando, já faz um bom tempo já. É sempre umas coisas vazias. São sempre promessas de autonomia, promessas de potência, sem explicar quais baterias, como que é a construção, se tem alguma inovação, se são só íons de lítio mesmo. Não explicam como que é a construção do motor, não explicam porra nenhuma. Só mostram umas fotos renderizadas e promessas vazias. Nesse caso ainda é pior, porque você tem uma startup chinesa se associando a Xiaomi pra lançar um carro com esse nome esquisito e com essas imagens que parecem montagens mal feitas usando o preenchimento de campo da IA do Photoshop. Pra mim isso aqui é tudo balela. A gente pode estar muito bem caindo no bait. Eu tô fazendo um view aqui em cima de um negócio que não é nem rumor isso aqui. Isso aqui tem que ter muito mais informações saídas pra poder começar a cogitar que isso é verdade. Tá ligado? Tem, tem, tem... Não sei, velho. O pessoal queria muito hype, muito fácil aí. Aí nesse hype, nego ganha dinheiro. Mas não sei não. Isso aqui tá com cara de que... de que é uma famosa cilada binda, né? Mas essa é a minha humilha opinião xenofóbica aqui, né? Comenta o que vocês acharam do design. Conseguiram ver semelhança com o Otis Elise? Ou eu estou maluco de não ter visto? Comenta o que vocês acharam aí e... Tchau, puxei aí! Meu Deus do céu!